Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de ciências. E na aula passada a gente trabalhou um pouquinho sobre as partes da planta e sobre a importância. Para que serve cada uma delas, qual a importância de cada uma delas na planta? E saber que sem elas a planta não vai sobreviver, se faltar uma delas a planta não vai sobreviver, porque vai ficar faltando alguma coisa, porque cada uma delas é importante para a planta. Então, vamos seguir agora começando pela correção da tarefa de casa. Hoje nós vamos falar bastante dessa tarefa de casa, porque essa tarefa tem a ver com revisar tudo aquilo que a gente aprendeu sobre as partes da planta. Então, a gente vai fazer um link, a gente vai no livro e volta na atividade, vai no livro e volta na atividade, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui. Aqui eu tinha a planta, não é? Vou dar minha página aqui. A gente tinha a planta ali. E nós tínhamos, nesta planta, as partes. Então, aqui a planta como um todo, a raiz, o tronco, as folhas, as flores e o fruto. E dentro do fruto, a gente tem o que mesmo, pessoal? As sementes, né? Essa árvore aqui é uma o quê, gente? O que vocês acham que ela é? Uma macieira? A gente que aprendeu lá na música do Palavra Cantado, tantos nomes de pés de planta, né? Será que é uma macieira? Será que é uma moreira? O que ela é? Uma laranjeira. Muito bem. Foi essa planta que eu falei pra vocês. E quando vocês tiverem a oportunidade de passar por perto dela, quando ela está florida, vocês vão ver que delícia que é o cheiro da flor de laranjeira. Tá certo? Então, eu tenho lá a planta e, de modo geral, eu sei que acontece o quê? Que eu tenho a raiz que vai retirar do solo, olha lá, né? Que vai retirar do solo o que mesmo que ela retira? Água e sais minerais, que são nutrientes pra planta poder produzir o seu próprio alimento. Essa água, esses sais minerais vão subir pelo caule, porque o caule é o responsável, além de sustentar tudo isso daqui que vocês estão vendo, né? Ele também é responsável por transportar esses nutrientes até as folhas, né? E depois de produzir o alimento, também vai voltar por ele, também, pra se espalhar pelo resto da planta, o alimento. Não é isso? Então, eu tenho o caule, lembrando que os galhos são ramificações desse caule. E aí, eu vou ter as folhas, né? As folhas que são tão importantes para o processo de alimentação da planta e também de respiração, não é verdade? Sim ou não? Sim, né? Porque essa cor verde da flor, ou melhor, da folha, desculpa. A cor verde da folha é que vai absorver do ambiente a luz solar, né? Vai captar a luz solar e absorver o que? O gás carbônico. E aí, junto com a água, com os sais minerais, vai produzir a glicose, que é a ceiva, que é o alimento da planta. Enquanto ela está fazendo essa fotossíntese, ela está liberando o que para o meio ambiente? Para o ambiente, desculpa. Está liberando o oxigênio. Então, enquanto ela está fazendo fotossíntese, ela está liberando oxigênio para o ambiente, né? Que é o gás que nós precisamos para respirar. E que a planta também precisa, mas a planta só vai fazer respiração quando não tiver luz solar. Então, é a noite que ela vai respirar como a gente. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Muito bem, então tem as folhas responsáveis pela respiração, pela produção de alimento. E aí, eu vou ter também as flores, né? E as flores são aquelas que vão ser responsáveis pela reprodução da planta, né? As flores, então, tem lá o pólen, tem o néctar. Lembra que a gente falou sobre os insetos, né? Os pequenos animais, tipo pássaros, aves, né? Enfim, que pousam nessa flor, o pólen gruda no corpo deles. Quando eles vão para outra flor da mesma espécie, óbvio, né? Esse pólen vai se misturar, né? Na parte feminina da flor, que vai então gerar o quê? Vai gerar o fruto, né? E dentro do fruto a gente vai ter o quê? Aqui não aparece, mas a gente vai ter as sementes, né? Que essas sim, é que quando caírem no chão, tiverem contato com o solo, vão produzir outras plantas e semelhantes, né? Muito bem. Fizemos essa retomada, porque é importante fazermos essa retomada. E aí, nessa atividade específica, nós tínhamos apenas que escrever o nome das partes da planta ali. Então, eu vou começar aqui por baixo, né? Aliás, eu vou até tentar desenhar uma planta aqui. Né? Vamos ver, né? Se a gente consegue desenhar aqui. Mais ou menos, né gente? Mais ou menos. Só para a gente ter uma noção. Né? As folhas. As folhas. E aí, vamos desenhar lá. Deixa eu pegar minha caneta vermelha aqui para eu desenhar umas flores. Para destacar, né? Porque senão não aparece a minha flor se eu fizer tudo de preto. Não é verdade? Vou desenhar aqui a minha flor. E desta flor vão ter alguns frutos. Que eu vou desenhar de verde. Que vai que a minha árvore aqui é uma árvore de limão. Né? Então, vamos fazer aqui o fruto. Vou fazer aqui. Pode ser um limão, não pode, gente? Pode. A árvore é minha, faço o fruto que eu quiser, não é isso? Aí, vocês também podem fazer a árvore que vocês quiserem, com o fruto que vocês quiserem. Eu fiz com limão. Só para a gente trabalhar um pouquinho outras frutas diferentes da laranja e da maçã. Muito bem. Então, aqui embaixo, né? Mostrando aqui, tem a fotinho e apontando para cá, né? O que eu tenho aqui, então, gente? A raiz. Muito bem. Essa, então, é a raiz da planta. Depois, ele faz... Ele sobe um pouquinho aqui, ó. Então, ali era a raiz, né? Aí, ele sobe um pouquinho, ó. E ele vai falar desta parte aqui. O que é esta parte aqui, gente? O que é a parte? Essa parte é o tronco, né? É a parte de sustentação. Olha lá. Tronco. É a parte de sustentação da planta. Escreveram? Tronco. Muito bem. Agora, olha lá. Ele vai apontar para um fruto. Estão vendo? Deixa eu desenhar um fruto aqui, mais ou menos, na mesma altura em que está o... Deixa eu ampliar o meu galho aqui. Ampliar o meu galho. Vou fazer meu fruto aqui, ó. Meu limão. Tá certo, pessoal? Então, aí ele tem lá uma linha apontando para o fruto, ó. Não tem? Então, aqui eu vou escrever... Fruto. Lembrando, gente. Lembrando que fruto é só aquela coisa comest... É só aquela coisa. Desculpa. É só aquele fruto comestível, né? Aí vocês vão dizer, mas professora, é uma laranja. Por que eu não posso escrever fruta? Porque agora nós estamos falando de partes da planta. Nós estamos falando de ciência mesmo, né? E a gente viu que na ciência se chama... Essa parte da planta que carrega a semente é o fruto. Então, nós vamos usar a palavra certa. O fruto, tá bom? E do lado de cá, eu tenho uma flechinha indicando a flor. Então, vamos escrever lá. Flor. E tenho também uma outra aqui. Olha aqui, ó. Apontando para a... Folha. Então, essas são as partes da planta. Vocês colocaram aí as partes da planta de vocês? Corrige. Se fez errado, apaga e arruma. Não esquece que corrigir é ver se a palavra está escrita corretamente. Não só no lugar correto, mas também corretamente. Certo? E aí, vamos para a parte seguinte. Ah, a parte seguinte é ótima, né? Porque pede para a gente fazer o quê? Sabemos que as plantas têm várias partes. E que cada uma delas possui uma função diferente. Então, nós vamos ligar as partes das plantas às funções que elas realizam. Então, olha lá. Então, vamos fazer o seguinte. É melhor a gente ler a frase e tentar encontrar a figura. Né? Eu acho que é melhor. Vamos lá. Protege a semente. Quem será que protege a semente? Onde é que a semente fica guardadinha, protegida, conservadinha? Onde, gente? Na folha? A semente está lá na folha? Eu sacudo a folha, cai um monte de semente? Não, né? Será que a semente está lá dentro da flor? Também não. Será que a semente está dentro do fruto? Sim, né? A semente está dentro do fruto, né? Então, é o fruto que serve para fazer o quê? Proteger a semente. Então, eu vou ligar lá o proteger a semente com o fruto, né? Que nesse nosso caso aqui é o tomate. Porque o tomate é um fruto. Certo, pessoal? Vamos lá, hein, gente? Vamos continuar. Aí, a segunda informação é principal responsável pela fotossíntese da planta. Para fazer fotossíntese tem que ter clorofila. E clorofila é a cor verde. É o pigmento que dá a cor verde na onde? Na folha. Então, quem que é principal responsável pela fotossíntese da planta? A folha. Então, eu vou ligar a folha lá como principal responsável pela fotossíntese. Vocês fizeram? Ligaram a folha como principal responsável pela fotossíntese? Então, podemos seguir. Aí, o próximo é... Já fizemos a folha, né? Dá sustentação à planta. Dá sustentação à planta. O que sustenta a planta? Olha aqui. O que faz com que a planta fique sustentada ali, né? Todas essas coisas ali. Folha, flores. O que sustenta a planta, então? É o... Tronco. Então, olha lá onde é que está o tronco. O tronco está lá embaixo, ó. Então, eu vou pegar e vou ligar o tronco lá com a informação onde diz dá sustentação à planta. Então, eu vou pegar aqui, ó. Dá sustentação à planta e vou levar lá na última bolinha verde. Na bolinha do tronco. Muito bem. Depois, diz o seguinte lá. Absorve água e sais minerais para a planta. O que que absorve? Primeiro, vamos pensar. Onde é que está essa água e esses sais minerais, gente? Onde que está? Está no solo, né? Aqui em cima? Não, não é lá embaixo. Nas camadas mais profundas do solo, não é isso? Ótimo. Então, quem é que vai ser responsável por retirar do solo essa água e esses sais minerais? Muito bem. A raiz. Ótimo. Então, eu vou pegar lá. Absorve água e sais minerais para a planta e vou ligar com a raiz. Muito bem. Aí, olha ali. Atrai animais polinizadores. Quem que atrai animais polinizadores, gente? Quem? Como é que o beija-flor chega ali? Como é que a abelha chega ali? Chega na flor. É a flor, né? O colorido da flor, o perfume das flores que atrai esses pequenos insetos. Então, quem é que atrai animais polinizadores? Ó, eu vou baixar aqui. Olha lá. Atrai animais polinizadores é a flor. E por fim, vejam lá. O último, né? Originam novas plantas. Quem que origina novas plantas? É a flor? É o fruto? Não, né? É a semente. Por que que é a semente, né? Lembra lá. Se o fruto cai da árvore no chão e apodrece, não é o fruto que vai dar origem a uma nova planta, mas a semente que estava dentro dele que vai ser absorvida pelo solo e que vai dar origem a uma nova planta. Tá certo? Gente, com essa atividade aqui, a gente fez um resumo de tudo que a gente viu sobre partes da planta. Porque não pode ficar nenhuma dúvida, né? A gente tem que saber com certeza desses conceitos. São importantes, né? Então, aí, no nosso dia a dia, é importante que a gente conheça isso. Tá bom? Então, por hoje, a gente vai parar com a nossa revisão. E eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.